Alô, mais algumas notícias aqui a respeito do Ministro Alexandre de Moraes, está repercutindo mal isso aí, tudo o que ele tem feito. Uau, superpoderes de Alexandre de Moraes incomodam setores do STF e Ministério Público Federal. Medidas repercutem negativamente na esfera jurídica, desportal. O Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tem enfrentado críticas de uma parte dos ministros da corte e de uma ala do Ministério Público Federal por suas recentes decisões, segundo informações do UOL. Alguns ministros da corte acham que Moraes extrapolou seus poderes ao incluir a investigação contra Jair Bolsonaro por eventual falsificação do registro de vacinação das milícias digitais que está sob o comando e deveria ter sido tratada com inquérito à parte, sorteado para a relatoria de um dos magistrados do tribunal, conforme reportagem do portal. Pegou mal não, rapaz. É picuinha. Isso é picuinha, que não deveria ser tratado por o Supremo Tribunal. A matéria diz que Moraes tem respaldo da maioria dos colegas, mas que há uma minoria que... uma minoria talvez a metade, né? Que avalia que ele extrapolou, né? Mas ficam quietos que não podem falar. Ele é o presidente do Supremo. Eu pensei que era Rosa Weber, mas é ele mesmo, né? Ninguém fala mais ali, só ele. Integrantes do Ministério Público se mostram preocupados com a decisão do magistrado de mandar o Telegram publicar uma retratação abrindo brecha para focar mais na discussão sobre o conteúdo da mensagem do que na forma como ela foi distribuída. Setores do Ministério Público também se preocupam com o fato de a decisão de Moraes ter sido tomada de ofício sem a pedido dos investigadores. Mas não é de hoje que ele faz isso, né? Não existe PGR pra quê? E aqui temos também outra sobre o mesmo assunto. Estadão, Editorial, Estadão critica Alexandre de Moraes dizendo censor. Censor é quem censura, né? Para o jornal, o ministro manifesta uma compreensão expandida de suas competências e poderes. Por quê? O jornal Estado de São Paulo publicou em editorial crítico ao ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, chamando de censor devido a sua apresentação de definir o que pode e o que não pode ser dito, apesar de defender a aprovação. Esse jornal ele aprova a aprovação, aprova o PL da censura, mas reprovou a punição do magistrado em posto da Telegram. E essa notícia já tá atrasada, né? Que ele tá querendo punir também o Google, né? Onde ele não deveria se meter com o Google, com o que é o YouTube, YouTube que é uma das, é onde está, é onde o todo o cidadão, todo o brasileiro e mundialmente o cidadão tem o controle do que ele faz, mas ele quer fazer uma censura. Quer ter controle sobre isso. Não se pode, só quem pode ter controle é a própria plataforma. Na avaliação do editorial, o texto do projeto que tramita na Câmara não reduzirá a liberdade de expressão e segura a sociedade de direitos de debater livremente as ideias. competências. Isso é o que pensa o jornal, né? Para o jornal, o ministro manifesta uma compreensão expandida de suas competências. Apesar... Ah, já falei isso. Tá. Estadão é suspeito. Olha aqui, senhor Moraes. Senhor Todo-Poderoso, olha aqui, ó. Olha aí. LinkedIn demite mais de 700 funcionários e encerra a operação na China. É isso que você quer para o Telegram e para o Google, YouTube? É isso aí. Eu estou no YouTube aqui, fazendo essa gravação. Você vai acabar com o YouTube também, hein, Xandão? Vai acabar com o YouTube também? É isso que eu quero saber. As fake news que ele tinha que ver, ele não vê, né? Que é o caso aqui, ó. Ele tem projeto de poder. O projeto de poder de Alexandre de Moraes é colocar o vice-presidente lá, né? O poder. Agora, até quando que o povo vai esperar isso? Conclusão da... Dessa façanha que ele... Que ele está se propondo a fazer? O povo não pode esperar. É... Michele Bolsonaro, a nossa primeira e eterna primeira dama aqui, ó. Não tem igual, né? Não tem igual, né? No mundo inteiro. Também não tem presidente melhor que o Bolsonaro, não. Michele Bolsonaro expõe notícia fake da Choquei. Choquei é uma... É uma... 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 Plataforma de... Conferência de dados, né? Que trabalha a favor do... Do desgoverno Lula. A página usou dados da gestão de Bolsonaro para elogiar o governo Lula. Uma delas, né? E está usando tudo que é do Bolsonaro para tomar posse como se fosse dele. A primeira dama compartilhou uma postagem do Plano News que desmente uma notícia fake divulgada pela Choquei. Na legenda, Michele sugeriu que a página, autora da falsa informação, revele os cortes promovidos pela gestão do presidente Lula, que afetou milhares de brasileiros, né? E isso... Qual é? O perfil Choquei usou dados de 2022 para pagamento de 600 reais para elogiar o Auxílio Brasil para elogiar o governo Lula. Pela primeira vez em uma década de desigualdade no Brasil que caiu para menor nível com o Auxílio de 600 no governo Lula e a melhoria no mercado de trabalho, diz a publicação. Michele ressaltou, pelas redes sociais, que os dados da pesquisa pertencem à gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro. E é verdade, essa manchete é de Jair Bolsonaro, estão se aproveitando. Pois é, esta era a realidade de outro governo, ex-chefe do Executivo Bolsonaro, pontuou. Ainda na publicação, a ex-primeira-dama relembrou que em abril de 2022, cerca de um milhão... Ah, não, foi agora, né? A primeira-dama relembrou que em abril, agora, de 2023, cerca de um milhão... 1,2 milhão de beneficiários do Bolsa Família que moram sozinhos foram bloqueados pelo governo Lula. É verdade. Por quê? Porque foram no... Eles entraram no projeto, no auxílio, no governo Bolsonaro. E ele, como retaliação, esses que se dizem do partido do amor, né? O amor venceu, tirou a Bolsa Família e muita gente, até eleitores dele mesmo. Os caras são tão imbecis, tão idiotas, que eles tiraram os próprios eleitores dele, só porque foi o Bolsonaro que deu. 1,2 milhão de beneficiários que moram sozinhos. A decisão afetou todos que se inscreveram no segundo semestre de 2022. Foi agora, ano passado, que se inscreveram. Então, eles cortaram todos esses. Com a desculpa de que... Sei lá qual foi a desculpa que eles inventaram. O governo atual poderia falar do número de pessoas que tiveram o seu auxílio cortado. É verdade. Temos aqui, ó, a postagem dela. Foi no Pleno News, né? Que foi divulgado. Choquei comete fake news. Então é isso. É isso aí, ó. O governo do amor. Bom, fica por aqui. Encerrando esse vídeo, mais um vídeo. Notícias rapidinhas. Obrigado a quem assistiu. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal. Deixe seu like e faça comentários no que possamos melhorar. Obrigado. 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 Tchau, tchau.